Eu tô muito, muito, muito empolgada porque hoje eu vou estrear um quadro novo aqui no canal onde eu vou me propor a realizar 3 sonhos da minha bucket list por mês. Só pra contextualizar um pouquinho aqui pra vocês. Se você já me conhece, há um tempinho você deve saber que eu sou a louca das listas e eu tenho lá a minha lista dos sonhos, que é a minha bucket list, onde tem mais de 300 sonhos, 300 coisas que eu quero fazer antes de morrer. E até aí não tem nada demais porque um monte de gente tem listas enormes de várias coisas que quer fazer, principalmente aquela lista que você faz no começo do ano, sabe? As tuas resoluções de ano novo. Então, eu sei que todo mundo em algum momento da vida já fez ou vai fazer uma listinha das coisas que você quer fazer ainda nessa vida. Só que muitas vezes a gente cria essas listas e esquece delas. Sabe aquela coisa, ah, um dia eu adoraria ir para o México. Um dia eu queria fazer uma aula de lambada. Um dia eu queria passar uma noite num hotel 5 estrelas com vista pro mar. Ou até coisas menores, por exemplo, eu adoraria ter uma horta. Ah, o meu sonho é aprender a dirigir. Eu adoraria um dia aprender a pintar aquarela. Enfim, milhões de possibilidades que em algum momento da sua vida já passou pela sua cabeça. Mesmo que você não tenha colocado no papel, eu tenho certeza que você já falou alguma coisa do tipo pra algum amigo seu. Só que isso caiu no esquecimento. Foi ficando, foi ficando e foi passando um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e você nunca foi pro México. Você nunca aprendeu a fazer um bolo de casamento. Você nunca aprendeu a dançar salsa. E essas coisas que vão ficando, ah, um dia, um dia, um dia. Eu acredito que é tão importante a gente dar atenção para os nossos sonhos e correr atrás daquilo que a gente quer. Porque é isso que dá alegria pra vida. É isso que é o tempero da vida. São esses momentos de felicidade. É você se desafiar em fazer uma coisa diferente. É você trazer mais cor pra sua vida, mesmo que seja em pequenos detalhes. Então, pra não deixar que essas coisas caíssem no esquecimento, eu resolvi fazer uma lista com os meus sonhos. A primeira vez que eu criei essa lista foi em 2012, que é a lista do 101 em 1.001. É uma lista de 101 coisas podem serem feitas em 1.001 dias. 1.001 dias dá mais ou menos aí uns 3 anos e alguma coisa. E se você dividir 101 coisas por 1.001 dias, vai dar mais ou menos uma média de 3 sonhos realizados por mês. E aí eu continuei fazendo essas listas até que eu criei a minha lista master, que é a minha bucket list. Bucket list é um termo em inglês, que significa a lista de todas as coisas que você quer fazer antes de morrer. Então, eu tirei esse prazo de 1.001 dias, mas eu quero continuar me comprometendo a colocar uma energia ali, um esforço, pra tentar realizar pelo menos 3 itens dessa lista por mês. Quem quiser dar uma olhada na minha lista, se você estiver curioso, lá no meu blog você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu recomendo fortemente que você comece a fazer a sua lista também. Comece a pôr no papel todas as coisas que você deseja realizar. Você sabia que quando você escreve seus sonhos no papel, você aumenta em 42% a chance de eles se tornarem realidade? Essa lista dos sonhos, inclusive, é a base de todo o meu workshop que eu dou, que é pra inspirar as pessoas a tornarem os sonhos delas realidade também. Mas isso é outra história e assunto pra um outro vídeo. Hoje eu quero falar desse novo quadro do canal. Além de ser a louca das listas, eu também sou a louca da astrologia e da lua. Então eu amo estudar sobre como os astros estão influenciando a gente diretamente aqui na Terra. É uma coisa muito mágica, gente, sério. E há mais ou menos um ano eu criei o hábito de fazer rituais da lua. Então todo mês eu faço um ritual da lua nova e um ritual da lua cheia. O ritual da lua nova consiste em você colocar intenções pro universo daquilo que você deseja realizar nas próximas 4 semanas. E por que na lua nova? A lua nova é o melhor momento do mês, o melhor momento do ciclo lunar pra gente colocar as nossas intenções. A lua influencia a gente diretamente aqui na Terra. Pensa comigo. A lua influencia as marés, a lua influencia também na agricultura. Os agricultores observam o ciclo lunar pra saber a melhor época de plantio, de colheita, de poda. E a gente é parte da natureza. Então se a lua influencia as marés, se a lua influencia a agricultura, por que ela não vai influenciar a gente também? Então na natureza, a melhor época pro plantio é na lua nova. É onde toda a natureza tá assim ó, cooperando pra que aquela sementinha vá nascer, vá germinar e vai virar uma planta bem bonita. E é a mesma coisa com os nossos sonhos. Pensa no nosso sonho como uma sementinha que tá ali pronta pra germinar. E se você plantar essa semente na época em que todo o universo tá mais fértil, por que não aproveitar essa energia da natureza? Então a lua nova é o meu dia preferido do mês. Eu amo quando chega a lua nova, porque é o dia que eu vou fazer a minha listinha. No meu caderninho dos sonhos, eu tenho um caderninho aqui, onde todo mês eu faço lá o ritual, que eu não vou explicar agora. Tem lá a descrição no meu blog, tem um post escrevendo passo a passo de como fazer esse ritual. E aí a ideia que eu tive pra esse mês é de começar a registrar aqui no canal todo esse processo dos sonhos que eu vou escolher. E como é que foi, se foi fácil, se foi difícil, se eu consegui, enfim, dividir com vocês essa experiência. Talvez até ensinar alguma coisa que eu aprenda no meio do caminho, compartilhar todas essas informações aqui com vocês no canal. Então toda lua nova eu vou lá na minha lista de 300 coisas que eu tenho no blog. Vou escolher três dessas coisas e vou colocar toda a minha energia que eu puder pra realizar esses três sonhos. E pra deixar mais divertido, eu quero que vocês me ajudem a escolher um desses sonhos pra entrar pra essa lista dos três do mês. Então ontem, lá no meu Instagram, eu fiz uma pesquisa, eu dei várias opções de sonhos. E vocês votaram em quais vocês queriam mais que eu fizesse esse mês e gravasse o vídeo aqui pro canal. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, Karen.poc, porque assim nos próximos meses você pode participar também dessa pesquisa pra você escolher quais vão ser os seus próximos vídeos do canal. Então ontem eu coloquei lá três opções pra vocês escolherem uma. Eram elas, uma semana de jejum intermitente, ou fazer uma parede com 100 origamis de tsuru formando um arco-íris, ou a terceira, aprender a fazer queijo vegano. Só que, gente, a disputa foi muito acerrada. Eles quase empataram. O número dois, que foi da parede de origamis, ganhou, mas ganhou apenas por um. E o jejum de uma semana e o queijo vegano empataram. Então o que eu decidi? Esse mês, eu vou escolher esses três. Já que vocês queriam esses três, eu vou escolher esses três pra tentar realizar esse mês. Então eu te convido a acompanhar os próximos vídeos que estão por vir, porque eu vou dividir aqui com vocês toda essa experiência. Como é que vai ser ficar uma semana de jejum intermitente? Como é que vai ser tentar fazer um queijo vegano, que eu não faço ideia de nem por onde começa? E como é que eu vou fazer uma parede com 100 origamis? E além de te convidar a estar aqui acompanhando essa jornada comigo, mais do que isso, eu quero te convidar a você fazer a tua lista também. E se comprometer em todo mês, você escolher três itens da sua lista e fazer alguma coisa pra tornar eles realidade. Mesmo que seja uma viagem que você quer fazer pro Japão, não significa que você vai viajar pro Japão nesse mês. Mas em algum momento ali do teu mês, você vai tirar uma hora que seja pra pesquisar valor de passagem pro Japão. Não precisa nem ter data, não precisa saber de nada. Só começa a colocar essa intenção pro universo que aos pouquinhos esse sonho já vai começar a vir na tua direção pra se manifestar na sua vida. Beleza? Eu tô muito empolgada pra começar esse quadro novo e eu quero saber de vocês o que vocês acharam dessa ideia. Deixa aqui pra mim nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo! Tchau!